Só em ti encontrei A segurança que tanto procurei Quando o temor já havia invadido A minha alma Tua mão me ergueu Me fez andar bem junto ao lado teu Por sobre as ondas que ameaçavam Minha vida Teu olhar sim me fez ver Quanto fui cego como não pude crer No poder que me alcançou No amor que me conquistou Mesmo assim você me aceitou Te amo Senhor Vou andar sobre as ondas contigo Pois eu te tenho Ao meu lado Não existe mais perigo Vou andar sobre as ondas contigo Pois eu te tenho Ao meu lado Não existe mais perigo Te amo Senhor Teu olhar sim me fez ver Quanto fui cego como não pude crer No poder que me alcançou No amor que me conquistou Me conquistou Mesmo assim você me aceitou Te amo Senhor Vou andar sobre as ondas contigo Vou andar sobre as ondas contigo Vou andar sobre as ondas contigo Por que me conquistou Pois eu te tenho Pois eu te tenho Ao meu lado Ao meu lado Não existe mais perigo Te amo Senhor Te amo Senhor Te amo Te amo Senhor Amém